Alô meu povo, alô Brasil, cuida pra cuidar, aqui quem fala é o seu José com mais um vídeo, pipi, pipoca dos cartões Como é que tá vocês aí pessoal? Uma ótima noite pra todo mundo, sextou no canal do povo, pipoca dos cartões Eu não vi que não tinha sabor não viu, é, mas eu já, amarro e sinto que já vem bomba, é, rapaz Hoje já vinte, tomara que esse meio passe logo, vinte de oitubo, cartão trig passando a faca nos limites Já viu falar, reditorável, olha os seus e-mail aí viu, é, tão enviando, só agora eu recebi, hora de noite eu recebi, é, cinco, cinco prints né Como se é o mesmo, vou mostrar só um mesmo, isso aqui ó Rapaz, é brincadeira não, né, aqui ó, trig Olá, aqui é a trig, sempre acontece novas análises de limite De acordo com a política Gerenciamento de risco, zeramos o limite do seu cartão Essa medida segue o regular, o regulamento bancário Vigente em previdência da cálcula 3.3 Olha aí, o contrato do cartão de crédito, uma nova avaliação de crédito poderá ser realizada para isso, confira as oportunidades Mas menina, quem era o trig pessoal, rapaz, já viu falar, o trig aí abrindo o bico O meu limite é bom lá, né, eu já tô aqui, esperando só o SMS no peito, né, e o e-mail Pessoal, e eu também já vi já umas notícia aí sobre a crédito também Red aí também tá sufocada, DM Card já tá comprando Pense no moito, tá pacatão Esse final de ano Vai ser o contrato do que a gente pensava, né Pensava que ia ser um final de ano aí, bom, pacatão Tá ficando pior cada dia que passa, né E aí eu confesso a você que eu não tenho expectativa aí Esse ano mais, pra cartão aumenta o limite do mais não, né A gente tem que, é, se cuidar pra não perder os que tem, né Chegou meu cartão nágio, vou mostrar pra você ver, né Fazer aqui Da Bladesca, né O único cartão aprovado já em quase mais de dois meios Né, você verificando pra cartão aqui, ó Né, dois meios Sem ser fazer nenhum cartão Foi aprovado no cartão nágio Aqui que você já viu no outro vídeo Com limite de dois mil reais Dois quinhentos, né E é um limite, é um cartão bonito, né Vou até arrancar esse selinho aqui, né É um cartão nágio Esse é um cartão bonito Esse é o décimo quinto cartão Que eu tenho da nágio, né Veja aí, ó Bonito, né pessoal Bonito mesmo Ligeiro, né Pra entregar o cartão Bladesca nágio Daqui a três mil eu peço outro E o Trig aí Deixando a desejar Você teve redução ou não, né Aumento não teve mais não O Trig, né O Trig deixou a desejar aí Nós aumenta o limite E agora tá reduzindo aí De muita gente, né Tomara que não chegue aí na sua casa E nem na minha, viu É, vamos torcer aí Porque o negócio tá fácil não, viu Tempos difíceis, é Inclusive para cartão É, empresto Banco digital Tá tudo seco aí E cada dia que passa Ficando pior, né Mas é assim mesmo a vida, né pessoal É, a vida é cheia de altos e baixos E tão passando agora Por um momento difícil aí Em relação a Economia do Brasil Finanças e tudo mais Cada dia que passa De trazer cartão aprovando De trazer cartão Aí É que Aliás, vem reduzindo o E Cancelando aqui, ó Né, o Trig Ele informa aqui Que o limite do cartão É Foi uma análise do Uma análise De acordo com o ponto de gerenciamento É Zeramos o limite Então ele tá cancelando o cartão Zerando, né Tem cliente aí Que estamos Zerando o limite E mandando o cliente ficar Só com o cartão de débito E pagando anuidade Negócio sem noção, né Quer dizer que eu vou Perco o limite Vou ficar com o cartão Depois pode fazer a avaliação Mesmo assim Eu tenho que ficar Mas Se é conversa Se reduzir o meu Passa-faca na hora No cartão Não quero nem saber É, não é, não é, pessoal Será que vai ficar com o cartão de débito Pra quê? Né? Oxe A trincada Já tá cheia de cartão de débito Não, não quero não Se baixar o meu Passa-faca, né Pessoal Eu vim só dizer a vocês aí Que fique de olho Espia aí os seus e-mails Se você recebeu Na notificação Do Trig Certo? E E só isso mesmo Né? Eu vou terminar por aqui Um bom Semana pra todo mundo Um bom sábado Um bom domingo Um bom descanso Pra todo mundo Né? Cuida pra cuidar Que o coco tá seco, hein? Até o próximo vídeo Que Deus possa ver Só cada um da gente Né? Muita paz Saúde É o que interessa E o resto Não é que corre atrás Valeu Brasil Se inscreva aí No botão vermelho Preto E senta o dedo no laco E até o próximo vídeo Aquele abraço Obrigado dia Z Pra não esquecer Todo mundo No canal do povo Obrigado Cuida Meu amigo John Lennon O trigo agora Tá me Derretendo o trigo E aí Se inscreve Vamos lá.